Ela está num momento de expansão muito forte e a gente entende que através dessa parceria a gente pode trazer profissionais mais qualificados, profissionais que vão conseguir agregar e profissionais que também podem ter essa oportunidade aqui com a gente. Pelo outro lado, a gente como empresa, a gente está dando aí uma ótima oportunidade de os profissionais entrarem e fazerem uma carreira aqui conosco, aproveitarem esse momento de mercado de expansão e conseguirem ingressar nesse mercado num ótimo momento. No dia da prova eu recebi mensagem do meu assessor de carreira, então ele me incentivou no dia da prova, eu fui, eu fiz, saiu o resultado, comemorei bastante, deu tudo certo. E rapidamente a XP já direcionou para alguns escritórios dela mesmo credenciado, então foi tudo muito bom, ainda mais quando a gente fala de transição de carreira. A gente fala de transição de carreira, então é uma nova.